Iiii! Helicóptero, viado! Me respeita! Bem-vindo ao Battle Royale! Vamos! Agora eu vou aonde, mano? Tá caí ali! Vamos! Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! G1m! Não passei, mano? Da onde eu ia! Zombies, vindo! Eles estão chegando! O que é isso? Olha isso! Sai! 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 First Blood Reloading Again Rechaging with Enemies AHHHHH! Não! AHHHHH! Isso é louco cachoeira! Aqui! Aqui! O que é isso? Queira querer roubar minha kill mano! Aí não! Olha o Luz Ricardo é nóis mano! Opa! Aqui viu o cara aqui! Mas desceu Mano, esse lag é muito escroto Olha aqui Olha lá Você não consegue, mano Você não consegue jogar Aí, mano, eu tô jogando Na Austrália, véi Então, o lag tá como, né? Nossa, mano O que é que? Nice Ali outro Morreu Deve ser tudo bot, né, clã? É claro Tá vendo? Quase não tem loot Mano, olha esse gráfico, viado Olha isso, véi Olha esse gráfico, mano Olha lá, ô céu Olha só Você é louco, clã? O gráfico tá top demais, mano Tipo, eu gosto pra caraca do gráfico do PUBG Mas esse aqui, pelo amor de Deus, mano Esse aqui realmente, velho Impression... Opa Ovi tiro pra direita, hein Mano Airdropa é o novo ladrador Airdropa é o novo ladrador Airdropa é o novo ladrador Olha lá O que é isso? É muito roubado Basicamente, só ficar no ar, mano Deixa eu ver se eu vejo alguém daqui de cima Ó, outro airdropa Olha lá Olha lá Véi, velho O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? Ah, não, véi Aí não dá, né Olha lá Vários airdropa caindo Ali Estão tentando me acertar aqui, tenho certeza, mano Acho que esse aqui é o outro que eu vim antes, né, mano O que é isso, mano? Airdropa é o que que é isso, mano Airdropa é o que que é isso, mano O que é isso, mano O que é isso? 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 O que é isso?